Para quem está pensando em construir ou mesmo fazer uma reforma em casa, nós damos algumas dicas para você economizar e ainda conhecer algumas sugestões sustentáveis que não agridem o meio ambiente. Veja na reportagem. Construir com sustentabilidade pode ser mais fácil e gerar mais economia do que se imagina. Mas para isso não basta escolher um ou outro item na obra que respeite o meio ambiente. De acordo com o especialista nesse tipo de construção, Paulo Marcos Oliveira, que é professor do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade de Brasília, a atenção tem que ser mais ampla e começar ainda no planejamento. Você planejando a construção, você elimina em grande parte os desperdícios que possam ser gerados. Utilizar materiais de baixo consumo energético no seu processo de fabricação já é maior garantia de sustentabilidade. Ou seja, ver também a duração e a durabilidade dos materiais. É outra coisa muito importante. Você não alimentar o ciclo da deterioração programada. Porque se for simplesmente pelas leis do mercado, ele quer vender cada vez mais o produto e não se incomoda muito com a duração do produto. Então uma construção é um bem durável. Não pode ser descartado a cada ano. Então você tem que usar materiais que sejam mais duradouros, mais duráveis. Isso é mais sustentável. O Ministério do Meio Ambiente produziu uma cartilha que incentiva a população a construir de maneira sustentável. E de acordo com informações da pasta, este tipo de imóvel é de 10 a 30% mais valorizado no mercado do que os imóveis comuns. Segundo o especialista, o uso de placas solares que aquecem a água de casa é uma das maneiras de utilizar a energia limpa do sol. Ao contrário de alguns anos atrás, hoje essa ferramenta já é mais acessível. As placas para aquecimento de água, elas já têm versões populares no mercado. E para quem ainda não pode pagar, ainda é financiável pela Caixa Econômica, por exemplo. Alguns bancos já financiam. Esse estudante de arquitetura e urbanismo foi um dos orientandos do professor em um projeto de condomínio sustentável pensado para uma comunidade de baixa renda. Cada apartamento, se fosse realmente construído, sairia por um custo de 23 mil reais. A gente fez o projeto todo calculado para não ter que cortar, por exemplo, tijolo. Isso diminui a quantidade de lixo, diminui o custo da habitação, de modo geral, porque vai menos tijolo para o lixo. Isso é viável para todo mundo. Isso aí, mesmo no canteiro de obra, você consegue calcular isso, mesmo que não tenha o acompanhamento do arquiteto. Apesar que a gente acha que é muito importante ter o arquiteto para isso, fazer essa racionalização dos materiais. Então, por exemplo, uma outra coisa, já no canteiro de obra também, seria a coleta seletiva dos materiais. Isso todo mundo pode fazer. Para ter acesso a essas e outras dicas de construções sustentáveis, acesse gratuitamente a cartilha do Ministério do Meio Ambiente no site www.mma.gov.br.